Alô amigos do Brasil, promoção quem é Banri Joga Junto? Leva você para o EFA Champions League. Banri Sul, o grande banco do Sul. Me informa que o meu amigo Tafras, o Jorge Tafras, que o Grêmio alcança hoje a marca histórica de cem mil associados. Entra então o Grêmio aí na base dos cem mil torcedores. E a previsão de público para o Grenal de domingo é de lotação completa ali na Arena Fábio Koff. Aliás, eu tenho homenageado o meu querido amigo que se foi o ex-presidente Fábio André Koff, dando-lhe o nome da Arena até que a Arena seja negociada, né? Para ter o nome oficial. E aí fico com essa notícia que vem de Brasília, muito agradável, fico muito feliz, muito contente em saber que um projeto na capital federal foi aprovado dando nome à rodovia do parque, a BR-448, aquela que começa ali na Arena e vai até Gravataí, Sapucaia, rodovia 448 passa a se chamar rodovia Fábio Koff. Que bonita homenagem, que bela homenagem. Não sei que de quem é a autora do projeto, mas cumprimento-o efusivamente pela decisão tomada. Vamos ao Grenal? Pois é, o no Grêmio PP de novo, né? Causa de desconforto junto ao torcedor. O PP ficou parado um bom tempo e aí voltou. Voltou no jogo esse último. Saiu de campo pra ficar de novo dois a três meses parado? É isso mesmo? Quem é o responsável por isso? Se o médico liberou, é o médico culpado. Se o médico liberou com recomendações, vamos saber quais são essas recomendações. Mas que é estranho, é profundamente lamentável que o Grêmio esteja com o seu departamento médico cheio de dúvidas. PP tinha condições de já voltar ao jogo e agora vai ter que ficar parado de novo de dois a três meses, forçando então a possibilidade de uma contratação nova pra preencher o lugar do PP? Problema sério do Grêmio, que certamente o Guerra já está tomando providências nesse sentido. Pra domingo, o Renato, eu acho que tem o time já definido, embora não vá confirmar. Seria com o Gabriel Grando, o Fábio, Bruno Alves, Canema e Reinaldo, Vigia Sante, o Carbagio no lugar do PP, o Bitello e mais o jogador Vina, tendo no comando de ataque o senhor Luiz Soares. Por outro lado, ontem o Internacional foi recepcionado no aeroporto. Voltava de Belo Horizonte, onde tomou dois a zero do América. Aliás, do time reserva do América, que no campeonato brasileiro é um lanterninha com apenas um ponto. Empatou um jogo e perdeu cinco. Pois vieram de avião fretado, claro. Depois da grande exibição em Belo Horizonte, né? Os mais visados, o presidente Alessandro Barcelos e o goleiro Keiner. Mano comandou ontem mesmo à tarde, né? Um treinamento visando o Grenal, onde a palavra de ordem é reabilitação. Claro que sim, tem que ganhar o Grenal Internacional. Se o Internacional não ganhar o Grenal, ele mergulha numa crise terrivelmente, uma crise muito profunda. Vai jogar no meio de semana lá em Caracas contra um time de Caracas pela Libertadores da América e depois volta a ter os problemas normais com o Bahia, os Santos e o Vasco da chegamos seus três próximos compromisso brasileiro pra não entrar na farra da base lá de baixo, lá onde estão os candidatos ao rebaixamento. Falando nisso, o Grêmio, depois do Grenal, tem uma pedreira desgraçada pela frente. Joga contra o Clube Atlético Paranaense, o São Paulo Futebol Clube e o Flamengo. Se o Grêmio não ganhar o Grenal, vai com a moral pra baixo enfrentar esses três gigantes do futebol brasileiro. Porque de novo, a turma do rebaixamento tá acenando pro Grêmio. Acenando pro Grêmio e pro Internacional. Pode isso, hein? Que barbaridade, né? A gente pensava tanto que as coisas seriam diferentes nesse ano, mas... E o meu Corinthians? A caminho do rebaixamento. Cinco pontos já está na zona. É, Coringão, te segura aí, ó. Olha, o Vanderlei Luxemburgo. Salve o Corinthians. Terrível. Ô, louco, meu. Promoção, quem é banho e joga junto, leva você para o EFA Champions League. Banho Sul, o grande banco do sul. Um bom final de semana, venham com a gente mais um Grenal na vida de todos nós neste domingo e um abraço a todos.